José, ontem falhares tu o penalti, na recarga marcaste o golo, cala a tua atitude a abrir os braços, o que é que tu quiseste mostrar com isso? Primeiro foi o alívio de que era aquilo que eu mais queria, que era fazer o golo, que era numa fase muito importante do jogo e que penso que era decisivo e a bola lá dentro era o mais importante e aquilo que eu mais gosto. E claro, depois, por outro lado, não sei se desculpa se já a palavra certa, mas sim, é algo desse ano, porque o que é que eu mais quero é ajudar e fazer golos e naquele momento senti que estava a falhar e eu não gosto de falhar. Mas pronto, o mais importante foi depois da bola ter entrado e foi importante por causa disso e foram três pontos importantes disso. O que é que tu achas que foi a uma segunda parte em relação ao jogador? Se estiver na parte do jogador é a parte muito boa? Entramos até na forma correta de gerir o jogo. Os jogos têm de ser geridos. Tem de ter momentos que temos que atacar, momentos que temos de ter posse de bola. Pecámos só porque realmente depois começámos a falhar alguns passos e tirámos velocidade ao jogo e eles estavam só na expectativa e a aproveitar os nossos erros. Mas é preciso também saber sofrer. E eu prefiro ver isso, prefiro ver esse lado positivo de uma equipa que soube sofrer, que soube defender, estava toda a agenda a correr para o mesmo, em busca do mesmo e que conseguiu ganhar o jogo. Apesar de concordar que podíamos ter gerido o jogo de melhor forma. Mas são nestes jogos que os três pontos fazem toda a diferença. O Bacar, ontem marcaste o teu primeiro golo, se estiver a serviço do Tornal, para esta época. Como é que foi marcar o golo da vitória? Foi com muito trabalho. Ficou feliz pelo golo que eu marquei, acabou por dar a vitória pela equipa. Com uma grande jogada do Piojo e tive a felicidade de aparecer no momento 7, e eu sinto 7 para encostar. E foi que ficou feliz pela vitória. E, em cima de tudo, deu a vitória a equipa. Mas é para trabalhar mais e conseguir marcar algum golo para ajudar a equipa, para tentar dar mais vitória. Mas, em cima de tudo, feliz pela vitória da equipa. Foi uma vitória muito suave, muito trabalho conjunto. E espero que conseguimos dar mais conteúdo nessa vitória. Bom, Bacar, o que é que achas que ontem falhou na segunda parte? Vocês entraram muito bem e depois houve ali alguma falha. O que é que achas que se passou? Nada passou. Foi a primeira parte bem conseguida pela equipa. Segunda parte foi a maneira que o adversário entraram com o bloco baixo. E nós tivemos com ventaja de 2 a 0. E queríamos controlar o jogo. Mas houve algum erro da nossa parte que algum passo que erhámos com falta de concentração aconteceu. Porque tivemos aquele adversário tomo com o bloco baixo. Mas nós temos que melhorar isso. Tentar fazer a mesma quantidade que a maneira que começamos na primeira parte. E tem alguma coisa que aconteceu no jogo. Às vezes entrar com aquela que tudo está fácil, mas não está fácil. E sempre vamos continuar a trabalhar sobre isso. E tentar dar a contraria da maneira que começamos a primeira parte. Acho que correu tudo bem. Só que algum erro que nós cometemos e vamos a melhorar sobre isso. Mas parabéns pela equipa. Trabalhamos bem. E sabemos sofrer mesmo naquele momento mal. E acabamos por conseguir a vitória que a gente precisou. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma